Eu comecei a postar textos feministas, frases feministas e o pessoal da faculdade começou a se manifestar contra. Aí desde pichar meu armário, a falar que... eles picharam meu armário e que estava escrito a gente não liga para as bostas que você fala no Facebook. E eu sempre falava de feminismo e de racismo. Ah, então quando eu percebi que as redes conseguem incomodar na vida real, eu comecei a usar as redes a meu favor. Então eu fui criando textos, blogs, fui me conectando com outras mulheres que estavam fazendo outras coisas. E aí isso foi criando uma grande rede. Hoje meu Facebook tem tipo 12 mil seguidores, 5 mil amigos. E para uma menina de 22 anos que não escreve para nenhum lugar grande e que ainda está pautando coisas como o feminismo negro, que ainda é um tabu na sociedade, eu considero que é um número grande de pessoas me escutando. Então assim, eu acho que a rede tem um... às vezes tem um poder muito grande para dar voz para mulheres como eu, se não fossem esses espaços não teriam voz. Então é uma questão mesmo de disputar narrativas. E aí E aí Obrigado.